Música Vamos ler a partir do versículo 26 Hoje vamos analisar aqui um tema Aparentemente ele é bastante polêmico, mas não é polêmico Ele é simples, para que a gente possa então entender algumas coisas aqui desses versículos Vamos ler do 26 até o 31 Com a ajuda do Senhor nós vamos aqui aprender e tirar lições para nós, muito importantes Pela manhã nós estamos tratando de estudos para o nosso crescimento espiritual E esse estudo aqui, ele envolve também algo da maturidade A igreja tem que ser preparada pelo Senhor Para começar a andar e navegar em águas mais profundas Então, muitas coisas que o pai até então não tinha Tem que reservar para o seu propósito Aquilo que concerna a vida da igreja, ele tem prazer em se revelar Em se manifestar Então vamos ler aqui a palavra, Hebreus 10, de 26 ao 31, a palavra de Deus Ela diz assim Porque se vivermos deliberadamente em pecado Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade Já não resta sacrifício pelos pecados Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vigador Prestes a consumir os adversários Sem misericórdia morrem pelo depoimento de duas ou três testemunhas Quem tiver rejeitado a lei de Moisés De quanto mais severo castigo julgar em vós Será considerado digno aquele que calcou aos pés do fio de Deus E profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado E ultrajou o Espírito da Graça Ora, nós conhecemos aquilo que disse A mim pertence a vingança Eu retrigurei E outra vez O Senhor julgará o seu povo Horrível coisa É cair nas mãos do Deus do Senhor Você tem uma palavra de manhã Nosso Pai Nós cremos, Pai, que estamos No terreno santo da Tua Palavra Pai, o que seria de nós se não fosse Pelo Seu amor e graça e misericórdia Falar conosco e em se revelar a nós através da Sua Palavra Existem, Pai, muitas coisas na Tua Palavra Que o Senhor tem um desejo de revelar e falar aos nossos corações Mas nós somos tão tardes em ouvir Por isso, nesse texto que acabamos de ler Teu Espírito, Pai, venha trazer a revelação e o entendimento Para que não fique em nossos corações úteis Mas que sejamos nós alicerçados Naquilo que Tu mesmo diz Pai, nos dê sabedoria para compreender a Tua Palavra É o que nós pedimos ao Pai Em nome de Teu Filho Jesus Amém Queridos irmãos, queridos irmãs Esse texto aqui, ele parece assim Um texto Um pouco pesado Um texto que Se nós lermos Sem a este do Espírito Nós vamos Ver aqui Como muitos, infelizmente, têm pregado Sem ter o conhecimento da Palavra Que Aqui está dizendo E muitos afirmam isso Que o Filho de Deus E aqui ele está falando para filhos É importante, irmãos Que a gente Compreenda que Ele está escrevendo aqui para filhos Para aqueles que já foram santificados em Cristo Jesus Estão nesse processo de crescimento Que a pessoa, então, ela pode vir a perder a salvação Não é isso que o texto está dizendo Então, em primeiro lugar Nós Para nós adentrarmos aqui dentro desse texto Nós temos que fazer Algumas confirmações dentro da Palavra Para que, então, no final, nós possamos Entrar nesse texto convictos Se nós Pertencemos A este grupo de pessoas Que serão Ou passarão Por severo castigo de Deus A palavra aqui no versículo 29 Quando diz que De quanto mais severo castigo Jogar em vós Será considerado aquele Que lhe caldou aos pés O Filho de Deus Aqui está falando para castigo No grego Ela é disciplina Ela é uma Palavra de advertência Palavra de disciplina Em Deus Aqueles que, de fato, vivem uma vida Que Jeremias vai dizer Uma vida relaxada Uma vida que não se importa com o Senhor Então, o Pai Ele vai disciplinar essas pessoas Sendo essas pessoas Filhos e filhos de Deus Agora, em primeiro lugar Nós temos que ter A certeza da salvação Você que está aqui Nesta Noite Você tem a certeza Você tem a convicção Da tua salvação Se você não tiver a certeza Da tua salvação Você não vai compreender Esse texto aqui Porque quem não tem a certeza Da salvação Não é habitado Pelo Espírito do Senhor É o Espírito do Senhor Que é aquele filtro Que está em nós E Ele vai, então Nos ajudar A compreender A Palavra de Deus Em toda profundidade Sem a habitação do Espírito Sem a liderança do Espírito Sem sermos guiados pelo Espírito E Ele sempre vai nos guiar A toda verdade Nós não vamos Compreender nada Nós vamos ficar Plenamente satisfeitos Com palavras básicas Então, Pai Não quer isso Para o Senhor O Pai quer que nós Venhamos A Ter a formação De Cristo em nós Ter a convicção De que Ele Nasceu em nós E que está sendo Formado em nós E que o propósito Do Pai em nós É que as nossas vidas Sejam Tomadas Pela Pessoa de Cristo Pela presença de Cristo Pela presença do Espírito Por isso que é necessário Que nós Nas nossas orações Principalmente Pelas manhãs Nós mesmos Pedir a louvagem E nos encha Com o Espírito Santo Para que a nossa vida Seja totalmente Tomada Pela plenitude do Pai Pela plenitude de Deus Então, você tem certeza Dentro da sua salvação Irmãos Outra certeza Que você precisa ter Nesta noite É Se uma vez Você foi salvo Você é salvo Para por sempre É Uma vez que Você creu Que O princípio Elementar Da doutrina de Cristo O começo da vida cristã Ela começa Com o novo nascimento Novo nascimento É Deus em Cristo Tirando A nossa velha natureza Perversa De Adão E pela ressurreição Nos dando A sua vida Novo nascimento Aí eu creio Aí eu creio Que eu fui então Atraindo O corpo de Cristo Na cruz Que eu fui Crucificado com Cristo Que eu fui Morto com Cristo Sepultado com Cristo E ressurreto com Cristo Porque juntamente com Ele Nos ressuscitou E nos fez assentar Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Então quando eu creio Porque é assim Que diz a Bíblia Nós temos que crer Conforme diz a Bíblia Não conforme Conceitos que nós criamos Porque esse é o trabalho Do Espírito Que Ele vai nos regenerar Primeiro Ele nos faz Enxergar as belezas De Cristo Da obra consumada Depois o mesmo Espírito Que nos faz ver É o mesmo Que nos faz Entrar No reino Da realidade Espiritual Novo nascimento Para isso Para isso temos que ter Uma convicção Uma convicção Convicta De que morremos E ressuscitamos com Cristo Como diz As Escrituras Sagradas Então Esta é uma certeza Uma certeza que você tem que ter É que uma vez Que você ganhou Esta experiência De morte e ressurreição Com Cristo Você é O eterno Filho de Deus Você foi adotado Na família de Deus Você passa a ser agora Um integrante celestial Você não pertence mais A este mundo Porque você morreu Para este mundo E o mundo morreu Para você Você está em Cristo E Cristo está no Pai E o Pai está em Cristo E Cristo está em nós E nós estamos em Cristo Isso é vida cristã O que é vida cristã? O que é cristianismo? É um homem Uma mulher Em Cristo Isso é cristianismo Verdadeiro Genuíno Sem engano É o cristianismo puro É o cristianismo verdadeiro O cristianismo que nos traz Certeza Que nos traz Uma convenção Maravilhosa E tremenda Da nossa salvação É Agora Irmãos A perdição Eterna É para Os que Não creem no Senhor É para aqueles Que estão Ouvindo 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 E os seus corações Se tornaram Endurecidos Estes Sim Vão Nunca foi o desejo Um amor Um amor São dispensacional Nós temos Irmãos Nos enganado Muito com relação Ao nosso viver Nosso viver cristão Nosso pai tem E chamado E chamado Para um relacionamento Estarmos Vamos ter Fundamental Estão ainda Estão perdidos Estão Estão bastante cuidar com isso aqui, então, nós temos, irmãos, duas escolas no cristianismo, que uma das escolas afirma que uma vez que você foi salvo, você é um salvo eterno, e outra escola afirma que uma vez que você é salvo, você pode perder a salvação, mas muitos afirmam, essa segunda escola, que uma vez salva, pode perder a salvação, ele se vazia neste versículo 29 aqui, que nós acabamos de ler, que não tem nada a ver com perder a salvação aqui, nós vamos ver depois, analisar com bastante cuidado, mas, queridos, se de fato nós, então, pudéssemos crer que fomos salvos em Cristo Jesus, e viéssemos perder a nossa salvação, que segurança nós teríamos? que esperança nós teríamos, então, que uma vez que eu fui salvo, que ele me filhou em sua família, veja que grande amor nos tem concídio do Pai, a ponto de termos chamados filhos de Deus, uma vez que eu sou filho de Deus, esse Deus, talvez por algumas atitudes minhas, ele pode me desfiliar, isso, nós não encontramos base bíblica para isso, uma vez que você é filho, você é filho para todo o céu, não tem possibilidade, não é? Mas, ele veio trazer para nós segurança, segurança, o primeiro é a salvação, segurança eterna, e o Pai teve uma vontade, que é o jeito de salvar o seu povo, a vontade do Pai, é a salvação do seu povo, primeiro, ele nos elegeu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para ele, para o filho, para a pessoa do filho, segundo o pedeplástico da sua vontade, Efésios 1,5, que vai dizer que a vontade do Pai foi que nós fôssemos, então, salvos, predestinados para Cristo, Abra-nos somente, em Efésios, capítulo 1, vamos verificar aqui, que coisa mais preciosa nós temos, neste dois versículos, Efésios, capítulo 1, os versículos 4 e 5, né? Efésios, Observe aqui, Efésios 1, versículo 4 e 5, A Palavra de Deus, ela diz assim, Assim, como nos escolheram nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o pedeplástico, Segundo a vontade, segundo o bom prazer de Deus, então, o bom prazer de Deus, a boa vontade de Deus, É que, então, nós fôssemos aqui, predestinados para Cristo, mas segundo a vontade do Pai, Se você quis hoje o Senhor Jesus, porque o Pai quis que nós fizéssemos, né? Mas nos elegeu nele, agora, aqui foi a vontade dele, irmãos, mais um detalhe aqui, muito importante, Que vale a pena a gente lembrar aqui, uma vez que você foi eleito em Cristo Jesus, Uma vez que uma pessoa, ela é conduzida a Cristo, e quem faz isso é o Espírito Santo, Leva essa pessoa a Cristo, para crer naquela obra consumada que Ele realizou no Calvário, Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, é impossível nós deixarmos estar dentro, Podemos viver uma vida aí, meia reláxia, viver uma vida de negligência, Mas, vai sofrer bastante, vai ser muito disciplinado, vai apanhar bastante, Porque o Pai ama, Ele corrige os seus filhos, Numa família existem filhos de toda espécie, uma família grande, hoje não tem, Hoje, normalmente, as famílias têm dois, três filhos, um filho, enquanto muito, quatro, Mas, normalmente, há dois, três, antigamente, era catorze, doze, sete, oito, Então, tinha filhos que sobressaiam mais do que o outro, assim também é no Reino de Deus, Tem aqueles irmãos que são débeis na fé, precisam de ser ajudados, Tem aqueles irmãos que precisam de ajuda, tem aqueles irmãos que são confusos, Assim que, como muitas vezes nós somos, na própria palavra, Mas, o Pai tem tido uma paciência muito grande conosco, Em nos orientado, em nos levado para conhecê-lo, Mas, o problema está no nosso desejo, em querer conhecer o Senhor, Então, quando fomos colocados na pessoa de Cristo, Irmãos, nós não podemos sair mais de cá, Que nós atravessamos o outro lado do Reino, Nós atravessamos a ponte chamada cruz, Morremos, morremos com o Senhor, Abra a sua Bíblia, No Evangelho de João, no capítulo 6, Vamos ver aqui um texto, irmãos, Muito interessante, João, no capítulo 6, Olha o que diz o versículo 37, João 6, versículo 37, Aqui, essas palavras foram proferidas pelo nosso Senhor Jesus, E ele disse assim, no versículo 37, Todo aquele que o Pai me dá, Esse virá a mim, E o que vem a mim, De modo nenhum, O lançarão de fora, Então, observa aqui, Quem está falando aqui, Nessas palavras tão solenes, É o Todo-Poderoso, É o nosso Senhor Jesus, E ele diz que, Todo o que o Pai me dá, Tanto é que, Quando ele adentra além do véu, Ele vai conosco, Eis aqui, estou eu, E os filhos que Deus me deu, Em Hebreus 2, versículo 13, Mas aqui, Todo o que o Pai me dá, Esse virá a mim, E o que vem a mim, De modo nenhum, O lançarão de fora, Se nós estamos em Cristo Jesus, Lembra daquela arca, Do antigo testamento, Arca de Noé, Que, Deus pediu para a mulher, Construir uma arca, Que era a arca, Na figura de Cristo, Interessante, Que ela tinha uma janela, Que era bem assim, Perto do teto, Eles não podiam olhar, Para lá e para cá, Tinha que olhar só para cima, Buscar as coisas lá no alto, É, E na arca ali, Dentro da arca, Era muito difícil, Tinha animais ali, Defecável, Imagina você passar, Um ano, Dentro de uma arca, Lendo dentro de uma arca, Que dificuldade, Que sofrimento, Deve ter sofrido, Aqui, A Noé, Sua família, Mas, Ainda que na arca, Estava ruim, Lá fora, Estava o juízo de Deus, Sobre o mundo, Dos homens índios, A vida cristã, Da mesma forma, Ela envolve uma cruz, O caminho da cruz, O caminho difícil, O caminho apertado, O caminho muito dificultoso, Doroso, Mas, É o melhor caminho, Que vai nos conduzir agora, Ali, Nesse caminho apertado, Nós estamos sendo, Tratados pelo Senhor, Amadurecidos, Pelo Pai, Sendo conduzidos, A uma experiência, Mais profunda, Com o nosso Senhor, Esse é o objetivo do Pai, Esse é o propósito do nosso Pai, Nos levar, Agora, Jesus está garantindo aqui, Nós vamos ler alguns versículos, Para a gente voltar depois, Naquele texto de Hebreus, Para nós analisarmos, Onde é que nós estamos, Se nós de fato, Estamos vivendo uma vida, Que não se importa, Uma vida de sono espiritual, Ou estamos vivendo uma vida, Totalmente buscando, Um avivamento para as nossas vidas, Buscando conhecer o Senhor, Buscando a vida relacionada com Ele, Tudo isso que Ele deseja, Para a nossa igreja, E Ele continua dizendo aqui, No versículo 38, Preste atenção, Porque eu desci do céu, Irmãos, Que palavra linda é essa? Que palavra maravilhosa, Que coisa boa é esta? Porque eu desci do céu, Diz o nosso Senhor, Não para fazer a minha própria vontade, E sim a vontade daquele que me enviou, E a vontade daquele que me enviou a Cristo, Era nos alcançar, Nos salvar, E o versículo 39, Diz assim, Preste atenção aqui, E a vontade de quem me enviou, É esta? Aqui, Ele está descortinando para nós, A vontade do nosso Pai, E a vontade daquele que me enviou, É esta? Jesus está dizendo, A vontade de meu Pai, Que agora é nosso Pai também, É esta? Que nenhum eu perca, De todos os que me deram, Pelo contrário, Eu o ressuscitarei, No último dia, Que maravilhoso isto aqui, Irmãos, E olha o versículo 40, De fato, A vontade de meu Pai, É que todo homem, Que vir o Filho, E nele crer, Tenha a vida eterna, E eu o ressuscitarei, No último dia, Que precioso, Que segurança nós temos em Jesus, Tem até um cântico, Que segurança, Sou de Jesus, Cântico, Para a igreja, Cantar triunfantemente, Para humilhar, Os principais, E protestados, As hostes, Espirituais, De maldade, Tem que ouvir, Esses cantos, Esses cantos, Do nosso lado, Nós, Aquilo que Cristo fez, Na cruz, Produziu para nós, Uma salvação eterna, Uma salvação, Muito grande, Nós sabemos, Que neste mundo, Tudo vai passar, Tudo é passageiro, Só o risco, Obrador que não, Mas, Tudo é passageiro, Tudo vai passar, Está passando, De uma forma, Muito rápida, Hoje, Nós estávamos conversando, Com o senhor, Uma tarde, Estava dizendo, Eu, Era um garotinho, De 18 anos, Eu já tenho 76 anos, Ando com a dor, Nas costas, Mas, Eu, Espero viver, Ainda mais 5 anos, Puxa vida, Que tristeza, É, E nós, Falamos, Amigo, Evangelho da Graça, Para que, Estes 5 anos, Sejam transformados, Em uma eternidade, Para não morrer mais, Porque, Aquele que é habitado, Pelo Senhor, Tem a vida, A terra, O próprio filho, Habitando no seu coração, Então, Tudo neste mundo, Vai passar, Está vendo, Estes tempos, Aqui, Essas pedras, Aqui não vai ficar, Pedra sobre pedra, Esse, O edifício, É, As casas, Os muros, Aqueles que serão construídos, Não vai ficar, Pedra sobre pedra, Essas estrelas, Esse céu, Que a gente vê, Tudo vai cair, Vai perecer, Mas, Aquilo que Cristo fez, Na cruz, Uma salvação, Plena, Perfeita, Eterna, Essa salvação, Durará para sempre, Vamos olhar, Irmãos, No texto, De Isaías, Capítulo 51, O versículo 6, Isaías 51, Versículo 6, Olha que texto maravilhoso, Que nós temos aqui, Devemos nos atentar para ele, Então, Estou vendo, Estes versículos aqui, Para, Afirmar, Que, Uma vez, Que você é salvo, Em Cristo Jesus, Você é salvo, Eternamente, E, Aquele texto, De Hebreus, Vai nos advertir, Que, Uma vez, Que você foi salvo, Você precisa buscar, Um crescimento, Você precisa buscar, Santidade, Você precisa buscar, Um relacionamento, Mais profundo, Com o Senhor, Né, Então, Em Isaías 51, A Bíblia diz assim, Levantai os olhos, Para os céus, E olhai, Para a terra embaixo, Porque os céus, Desaparecerão, Como, A fumaça, E a terra, Envelhecerá, Como, Um vestido, E os seus moradores, Morrerão, Como, Mosquitos, Mas, A minha salvação, Durará, Para sempre, E a minha justiça, Não será, Anulada, Então, Bendito, Aquele, Homem, Aquele, Que, 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 Naquele, Que, Não, Conheceu, O pecado, Deus, O fez, Pecado, Por, Para, Que, Nele, Em Cristo, Sejamos, Aquele, Que, Conheceu, Pecado, Deus, Fez, Pecado, Para, Que, Nele, Deus, Feito, Justiça, De Deus, A justiça, De Deus, Em Cristo, Não, Será, Anulada, Então, Aquilo, Que, Que, Fez, Que, Nos, Incluiu, Lá, O Pai, Aceitou, E, Aceitou, Para, Sempre, Pai, Aceita, Hoje, Amanhã, Ele, Receita, Não, Pai, Ele, Aceitou, Aquilo, Que, Fez, Então, Vai, Passar, Tudo, Mas, A salvação, É, Para, Sempre, É, Para, Tudo, Sempre, Irmãos, Isso, Deve, Trazer, Muita, Alegria, Para, Nosso, Correção, Absolutamente, Nada, Neste, Mundo, Se, Você, Creu, No, Senhor, Poderá, Separar, O, Amor, De, Nada, Você, É, Um, Filho, Que, Foi, Separado, Pássaro, Você, É, Santo, Se, É, Um, Nero, Crente, Evangelico, Você, É, Um, Filho, Amado, Do, Pai, Você, É, Um, Santo, Pai, Filho, Precioso, Você, Propriedade, Exclusiva, Daquele, Que, Te, Chamou, Das, Trevas, Para, Sua, Maravilha, As, E, Nada, Puderá, Separar, Do, Ador, Dele, Que, Está, Em, Abra em Romanos, Capítulo 8, Versículo 32 e 39, Texto, Mundo, Gostoso, Para, Igreja, Ler, Para, Nós, Como Igreja, Lermos, E, Apreciarmos, E, Desfrutarmos, Desses textos, Tão, Preciosos, Olha só aqui, Então, Aqui, Vai, Expressar, Uma, Convicção, Do, Apóstolo Paulo, Diz assim, É, Romanos 8, 38 e 39, Olha o que ele diz aqui, Irmãos, Palavra de Deus, Isso aqui, Leva a gente, Tão somente, Lermos, Temos que apreciar sim, Mas, Temos que nos afossar disso, Não, Isso aqui, É verdade da palavra, Isto aqui, É realidade, Isto aqui, Me envolve, Eu estou nessa, Olha o que Deus fez com você, Comigo, Quando cremos, Porque, Eu estou bem certo, Que palavra maravilhosa, Que convicção, Você está bem certo disso, Meu irmão, Porque, Eu estou bem certo, De que, Nem a morte, Nem a vida, Nem os anjos, Nem os principados, Nem as coisas do presente, Nem do porvir, Nem os poderes, Nem a altura, Nem a profundidade, Nem qualquer outra criatura, Poderá, Separar-nos, Do amor de Deus, Que está, Em Cristo Jesus, Nosso Senhor, Irmãos, Onde é que está, O amor de Deus, Nós vemos aqui, Segundo a Bíblia, Está em Cristo, Onde está Cristo, Em nós, Exatamente, Então, Nada, Poderá, Nos separar, Do amor de Deus, Que está em Deus, Se Cristo, É a sua vida, Você tem o amor de Deus, E pelo fato, De crescer a sua vida, A minha vida, Ninguém mais, Pode nos separar, Desse amor, O amor de Deus, Todo o amor de Deus, Está em Cristo, E Cristo, Em nós, Isso deve, Nos alegrar, Para nós, Isso deve trazer, Segurança, Porque o perfeito amor, Lança fora o medo, E aqui, Ele vai tratar de coisas, Maravilhosas, Por exemplo, Aqui, Olha só aqui, Olha, Estou bem certo, Que nem a Bíblia, Nem os anjos, Nem os principados, Nem as coisas do presente, Nem as do por vir, Nós sabemos, Que este mundo, Está indo de mal, Está um caos, Muitas coisas, Futuramente, Irão acontecer, E muitos daqueles, Que creram em sua morte, Em sua visão com Cristo, E que vivem uma vida, Relaxada, Vai perecer também, Não a morte eterna, Eles vão ser salvos, Como que pelo fogo, Mas vai sofrer muito, E este sofrimento, Poderia ser inevitável, Porque dia a dia, O Pai está, Nos aperfeiçoando, Trazendo uma tripulação, Aqui, Uma tripulação, Aqui, Estamos sendo aperfeiçoados, Amadurecidos, Senhor, Muito obrigado, Por esse sofrimento, Obrigado, Por essa situação difícil, Obrigado, Obrigado, Porque muitas vezes, O Senhor não chama a nossa atenção, Às vezes, Ele vai usar a dor, A dor, É o mega fome de Deus, Para chamar a nossa atenção, É, Mas então, Irmãos, Vocês entendem, Porque agora, Ele sempre fala, Não temos, Não temos, Nem o que vai acontecer, Amanhã ou depois, Não temos, Nada, Nem altura, Nem profundidade, Nem qualquer outra criatura, Vai poderá separar, Separar, Do amor de Deus, Que está, Em Cristo Jesus, Nosso Senhor, Nada poderá separar, Então, Isto aqui, Deve trazer para nós, Uma segurança, Muito grande, Da salvação, Uma vez que fomos, Incluídos no corpo de Cristo, Morremos e ressuscitamos, Nós temos, Uma salvação, Eterna, Para sempre, Somos salvos dele, Agora, Aquele que, Jesus, Justificou, Foi justificado, Pelo Senhor, Será um eterno, Justificado, Porque, A justiça de Cristo, A justiça dele, A justiça, Do Pai, É o fundamento, Do seu trono, É importante, Que nós venhamos, A sabertiz, Irmãos, Ele é o Deus, De justiça, E o fundamento, Do trono do Pai, De Deus, É a justiça, Abra a sua dita aí, Salmos, Vamos ver aqui, O salmo 89, Salmo, Tão precioso, Este salmo aqui, 89, Versículo 14, Salmos, 89, Versículo 14, Olha, Olha que precioso, Irmãos, Isso aqui, Deve trazer, Para o nosso coração, Satisfação, Alegria, Deve trazer, Prazer, Para nós, Vou por, Diz assim, Salmo 89, Versículo 14, Justiça, e Direito, São o fundamento, Do teu trono, Irmãos, Olha, Em que base, É o fundamento, Do trono do Pai, Justiça, E Direito, São o fundamento, Do teu trono, Graça e Verdade, Te percebem, Mas o fundamento, É a justiça, Agora, Se nós entendermos, Realmente, Genuinamente, O Evangelho da Graça, Nós sabemos, Que Paulo vai dizer, Em Romanos 1, 16 e 17, Que eu não me envergonho, Do Evangelho, Porque é o poder de Deus, Para a salvação, De todo aquele que crê, Evangelho é morte e ressurreição, E para que você seja salvo, Você tem que participar, Da morte e ressurreição, De Cristo, E o versículo 17, Ele diz assim, Porque nele, No Evangelho, Se descobre, Se revela, A justiça, De Deus, De fé em fé, Então, Se o trono dele, É fundamentado em justiça, O Evangelho, É o Evangelho, Que se revela, A justiça de Deus, Como que uma pessoa, Que passou pelo Evangelho, Pode perder a salvação, Não tem possibilidade, É impossível, Aos olhos do Pai, Perder a salvação, Não tem jeito, Porque, Ele não deixa, Agora, Aquele que o foi salvo, Jamais, Perder a sua salvação, Porque, Deus fez uma aliança, E a aliança do nosso Pai, Era uma aliança tremenda, Primeiro, Vamos abrir, Em Hebreus, Capítulo 8, Olha o tamanho, Da aliança, Que Deus fez, Connosco, Comigo e com você, Hebreus, Capítulo 8, Vamos ler aqui, Do 10, Ao 12, Vocês estão entendendo, Vocês estão compreendendo, Estão com dúvidas, A iluminação da salvação, Que ela é eterna, Que não se perde a salvação, Isto é maravilhoso, Você e eu, Somos cidadãos, Dos céus, Já dizia, Tem uma canção, Do nosso nome original, Eu sou cidadão do céu, Comprado, Pelo sangue de Jesus, Diz assim, Olha que aliança aqui, Hebreus 8, A partir do versículo 10, Olha o que a palavra fala, Presta atenção aqui, Porque, Esta, É a aliança, Que firmarei, Com a casa de Israel, Depois, Daqueles dias, Diz o Senhor, Na sua mente, Imprimirei as minhas leis, Também, Sobre o seu coração, As inscreverei, É Deus, Escrevendo, Nosso coração, Isso aqui, É tão doce, Não posso comparar, Nosso coração, Eu serei o seu Deus, E eles serão o meu povo, Você sabe que aliança, Que é um fato, É um fato, No qual Deus, Não pode abrir mão, Ele fez confiança, Ele lembra-se, Que o trono dele, É fundamental, Justiça, Né, Versículo, 11, E não ensinará jamais, Cada um ao seu próximo, Nem cada um ao seu próximo, Conheça o Senhor, Porque todos me conhecerão, Desde o melhor deles, Até o maior, Esse todos aqui, Não significa, Todo mundo, O mundo conhece, Deus como Deus, E se todos, Filhos, Que creram, Que morreram, Resuscitaram com Ele, Agora, Olha aqui, O resultado, Desta aliança, Pois, Para com as suas iniquidades, Usarei de misericórdia, E dos seus pecados, Jamais, Me lembrarei, Que coisa, Que coisa tremenda, Ele não se lembra mais, Dos nossos pecados, É uma aliança, Que Ele fez, Quando cremos em Cristo Jesus, Ele nunca mais, Se lembra, Dos nossos pecados, Por quê? Porque, Ele nos veio, Através, Da justiça, Dele, Deu próprio filho, Ele, A nossa justiça, Aquele que não conheceu, Pecado, Deus, Fez pecado por nós, Para que nós, Em Cristo, Fossamos feitos, Justiça de Deus, Senhor, É a nossa justiça, E a justiça dele, Você acha que pode ser anulada? Jamais, Vamos abrir, As nossas Bíblias, Abra lá, O Salmo, Vamos voltar para o Salmo 89, Agora, O versículo 34, Salmos, 89, Versículo 34, Esse Deus de aliança, Ele não vai anular, A sua aliança, Olha que preciosidade, Isso aqui, Olha que lindo, Irmãos, Diz assim a palavra, É o Pai falando aqui, Através dos lábios de Davi, É de Espírito, E Ele fala assim, Não, Violarei a minha aliança, Nem modificarei o que os meus lábios proferiram, Meu Deus, Que firmeza, Ele nos dá aqui, Ele disse, Ele cumpriu, Ele disse que, Uma vez que cremos em Cristo, Ele nunca, Jamais, Iria lembrar dos nossos pecados, Ele está dizendo aqui, Eu não vou violar a minha aliança, Não vou modificar o que os meus lábios proferiram, Entende o que é tão bom, Que ele quer falar, Eu estou crucificado por Cristo, E tu não mais eu, Mas Cristo vive em mim, Ou bendita salvação, Ou salvação da terra, Que coisa maravilhosa, E outros textos básicos, Que nós conhecemos também, Em João 10, Capítulo 27, Vamos lá, Para depois, Nós irmos lá, Em Hebreus, Fazermos algumas considerações ali, João, Capítulo 10, Versículo, A partir do verso 27, Olha que precioso é aqui, João 10, Versículo 27, Até o 29, Diz assim, As minhas ovelhas, Ouvem a minha voz, E eu as conheço, E elas me, Seguem, E eu lhes dou a vida eterna, Jamais perecerão, Ninguém as arrebatará, Da minha mão, Nem mesmo você, Se você, Ah, Ele não quer ser mais salvo, Se você creu, Não tem mais jeito, Porque ele não deixa, Ele que não deixa, E ele diz assim, Versículo 29, Aquilo que meu Pai me deu, É maior do que tudo, O que que o Pai deu para o filho? Isso é a igreja, Aquele que meu Pai me dá, Vem a mim, E o que vem a mim, De maneira nenhuma, O lançarei fora, E da mão do Pai, Ninguém pode arrebatar, Querido, Você que conhece a mão do Pai, Você sabe o que nós sabemos da mão do Pai, É, A Bíblia diz, Salmo 89 mesmo, Versículo 13, Vai mostrar que a mão do Pai, A mão de poder, A mão poderosa, É, Quem pode arrebatar a mão do Pai? Então, Amados, Uma vez que você está em Cristo, É uma nova criatura, Você tem a salvação assegurada, Agora, Existe aqueles que creem, E professam, Previo nisso, Que a nova criatura, Pode perder a salvação, Porque eles apelam, Para Hebreus 10, E 29, Agora, Vamos lá, Para Hebreus 10, E 29, Vamos, Ver aqui, Ou fazermos algumas considerações, Importantíssimas, Sobre esses versículos, Eu, Essa semana, Pesquisei, Irmãos, Muitas pregações, De pessoas famosas, Que até algum tempo atrás, Eu tinha grande admiração, Nós temos que parar com essa mania, De admirar homens, Né, Temos que admirar o Senhor, A mal Senhor, Ele que faz, Ele que opera, Através dos homens, Quem somos nós, Somos até uns filhos, Pelos quais, Deus, Então, Usa os nossos lábios, Porque, Não é nós que falamos, É o Espírito Santo, Falando, Através de nós, E é tão gostoso, O Paulo, Ele que fez, Essa introdução aqui, Da palavra, Tão maravilhosa, Falando de luz, Nós éramos trevas, Ignorantes, Mas, Estamos na luz do Senhor, Que precioso, Que bom, Coração, Erja, A glia, Quando tem uma palavra de Deus, Ela é lida, Ela é explicada, Que nós sabemos, Que não é o Cláudio, Não é o Vodir, Não é o Ninho, Não é o Carlinho, Não é lá, É, Não é caminho dos irmãos, É o Espírito, Falando, Através de nós, É, Não depende de nós, Depende do Pai, O Pai que fala, É, Então, Aqui muitos, Afirmam que, Uma vez que você, É um filho de Deus, Que você perde a salvação, Mas, Irmãos, Prestem atenção, Hebreus 10, De 26 a 31, Deus está pronto, Para filhos, Não para o mundo, Não para índio, E ele diz assim, Aqueles que afirmam, Que perdem salvação, Fala no versículo 29, De quanto mais, Certo, Castigos, Lugais, Vós, Filhos, Será considerado, Digno, Aquele que, Calcou, Aos pés dos filhos de Deus, E profanou, O sangue da aliança, Com o qual, Foi santificado, Foi santificado, Mas, Você profanou, E nós sabemos que, Existem muitos filhos de Deus, Que profanam, O sangue de Cristo, E que calca, Que pisa, O sangue de Cristo, De que maneira, De que maneira, O que é profanar, Lembra de, Exaú, Exaú, Ele foi puro, E profano, Mas, Ele nunca, Deixou, De ser filho, Ele perdeu, Sim, O galardão, Apenso, A primogênito, Mas, Ele não foi desfiliado, Certo, Muitos irmãos, Infelizmente, Profano, Este sangue, De que maneira, Colocando, As coisas, Do lugar de Deus, Quantas, E quantas, Pessoas, Poderam estar aqui hoje, Mas, Não estão, E por que, Não estão, Porque são profanos, Trocam, A reunião, Na igreja, Onde, A palavra, Administrada, Por outras coisas, Isso é ser impuro, Isso é ser profano, Vai sofrer, Nós vamos ver aqui, Como é que Deus, Vai tratar, Com esses filhos, Rebeldes, Que na família, Tem filhos rebeldes, Mas, Vão ser tratados, E vai ser tratados, De uma forma, Diorosa, Né, Então, Nós precisamos aqui, Irmãos, Tratar, Com muito cuidado, Desse verso aqui, De Hebreus 10, 29, Porque ele está falando aqui, De pessoa salva, Não de pessoas, Que mundanas, De maneira nenhuma, Então, Essa pessoa, Ela pode ser digna, Que irmãos, De uma punição, Pior, Porque ela, Com os pés, O filho de Deus, Não está levando em conta, Creu, Teve a revelação, Morreu, Que Jesus citou, Mas, Está calcando os pés, Do filho de Deus, Considerando, Comum, O sangue de Cristo, E ultrajando, O espírito da graça, O que é ultrajado? É você insultar o espírito, É apagar o espírito, É você quebrar princípios, Para satisfazer, As suas necessidades, Psicológicas, Mentais, Doentes, De uma alma doente, Que não foi tratada, Então, Se nós temos hoje, Um privilégio, De nos reunir, De buscar o Senhor, Irmãos, Por misericórdia, É tempo de nós acordarmos, Viver uma vida de santidade, Não, Pescada, No mundo, O pai, Tem que chamar, Do povo santo, Para ele, Cristianismo, Não é o que nós estamos vendo, Hoje, Dentro das igrejas, Evangélicas, Adulteria, Constituição, Enganação, Uma safadeza, Despedida, Será que creio, De fato? Mas, A situação é, Para aqueles que de fato creiam, Estão vivendo uma vida, Desleixada, Vivendo uma vida, Totalmente, Somómbola, Por aí vai, Então, Amados, Vamos prestar atenção aqui, Castigo severo, Em Hebreus 10, 29, É diferente, De sofrer, A segunda morte, Que a pessoa, Abra Apocalipse, Capítulo 20, Versículo 14, 15, Apocalipse, Capítulo 20, Os versos, 14, 15, A Bíblia, Diz assim, Isso aqui, É, Medido o juiz, Medido o julgamento, De Deus, Deixa eu ler o 13, Aqui também, Olha, Apocalipse 20, De 13 a 15, A palavra fala o seguinte, Deu o mar, Os mortos, Que nele, Estavam, A morte, O além, Entregaram os mortos, Que neles, Havia, E foram julgados, Um por um, Segundo as suas obras, Então, A morte, E o inferno, Foram lançados, Para dentro, Do lago de fogo, Esta é a segunda morte, Do lago de fogo, E se alguém, Não foi achado, Inscrito no livro da vida, Este foi lançado, Para dentro, Do lago de fogo, Aqui é a segunda morte, Mas lá em Hebreus 10, 26 a 31, Está falando, Para quem é filho de Deus, Que irão, Sofrer, Os incrédulos, Vai perecer, Eles, Vão sofrer, Essa terrível perdição, Eles precisam, Põe o Evangelho, E a igreja, Aqui na face da terra, Foi chamada, A esta imputência, De pregar, O Cristo crucificado, Para eles, E por que, Que nós não estamos pregando, Irmãos? Qual a razão, De nós não pregarmos? Aqui, Você tem que fazer, Uma pergunta, Respondendo o seu coração, Será que, Eu creio de fato, E minha morte, E a inserção, É Cristo? Cri, Por isso falei, Cremos, Também falamos, Não cremos, Por isso que não falamos, Não é assim? Agora, Irmãos, Mas Deus está falando, Para filhos, Lembra, Das dez virgens, Cinco entraram, E cinco não entraram, Mas, Eram filhas, Porque, Todas as dez, Tinha, Ó, Elas depois, Bateram, Bateram, E ouviram a voz, Não, Eu os conheço, Eram filhas, Mas, Elas, Eu tenho certeza, Que, Foram, Disciplinadas, Senão, Não tem como, Deus vai, Colocar na sua glória, Filhos, Para viver de qualquer jeito lá, Para viver adorando, Se você não tem prazer, Adorar o Senhor hoje, Se você não tem prazer, Na palavra hoje, Esqueça, Você vai sofrer, Muito, Porque, Se você for para agora, Adorar o Senhor, Ah, Eu não tenho que ir lá, Eu não tenho que ir lá, Eu tenho que ir lá, Eu tenho que ir lá, Eu tenho que ir lá, A minha namorada, Meu namorado, Eu tenho que ir lá, Isso não existe na glória, Ou você é filho adorador, E o Pai está procurando adoradores, Ou você é um mega-caife, Ou você é um crente, Que nunca creu, Igual tem muitos por aí, Que nem, Têm certeza da salvação, E aqui, Muitos de nós, Temos confessado, Que temos a certeza da salvação, É, Então, Então, Queridos, Deus, Ele vai disciplinar, Aquilo que Ele ama, Abra aqui em Hebreus, Capítulo 10, Hebreus 10, A partir do versículo 5, Vamos ver como é que Deus, Perdão, Hebreus 12, Desculpe, Hebreus 12, A partir do versículo 5, Então, Aqui, Amados, É para filhos, Desobedientes, Filhos rebeldes, Filhos que estão, Fora do prumo, Como dizem a nós, Que Deus tem o seu prumo, E vai colocar seus filhos no prumo, Vem que ele tem que chegar, Para baixo nas costas, Mas Deus vai bater, Porque Ele ama, Se você é filho, Se você creu, Você é um filho de Deus, Mas você vai ter que ser aperfeiçoado, Você vai ter que ser moldado, Vai ter que ser corrigido, E Ele diz assim, Hebreus 12, A partir do versículo 5, E se estáis esquecido, Da afirma da ação, Que como afirma, Discorre com o rosto, Filho meu, Não menosprezes, Da conheção que vem do Senhor, Isso aqui, Estou falando para você, Porque talvez, Pode ser que tenha alguém aqui, Tomara que não, Mas se tiver alguém aqui, Vai sofrer bastante, E quando o Senhor for corrigir você, Não desmaia, Quando o Senhor for corrigir, Você está sendo, Avisado hoje, Nessa noite, Eu não sei, Se Ele vai enviar um câncer, Se Ele vai enviar, Com algum tipo de dor, Mas você vai sofrer, Se você é filho, Não menosprezes, A correção que vem do Senhor, Nem desmais, Quanto por Ele, És reprovado, Que Ele vai te reprovar, Então, Aqui, Essa reprovação vai ser tão grande, Você vai querer morrer, Não desmais, Porque o Senhor, Corrige a quem ama, E açoito, O que é açoitar, Não é bater, Açoita todo filho, Que recebe, É para a disciplina, Que perceberás, Deus vos trata como filhos, Pois, Que filho há, Que o Pai não corrige, Mas, Se estáis, Sem correção, De que todos, Se tem tornado participantes, Logo, Sois bastardas, E não, Filhos, Tal, Versículo 10, Falando aqui, Dos nossos pais, Pois, Ele nos corrigiu, Por pouco tempo, Segundo o menor, E isso, Parecia, Deus, Porém, Nos disciplina, Para aproveitamento, Afim de sermos, A disciplina, É para aproveitamento, Afim de sermos, Participantes, Da sua santidade, Mas, Nós não somos, Hoje, Somos, Os filhos, Que estão, Buscando a maduridade, Estão sendo santificados, Mas, Tem muitos, Que creram em sua morte, De sermos, Que não, Estão buscando a santidade, Deus, Vai corrigir, Para aproveitamento, Para que eles, Então, Começam a participar, Da sua santidade, E o versículo 12, Não, Só o versículo 11, Né, Toda disciplina, Como efeito, No momento, Não parece ser motivo, De alegria, Mas, De tristeza, Ao depois, Entretanto, Produz fruto pacífico, Aos que tem sido, Por ela, Exercitados, Frutos, De justiça, Vai enquadrar, Os seus filhos, Porque, Vai infligir, Todas vezes, A dor, Porque, A única maneira, De chamar a nossa atenção, Está compreendendo o quê? Então, Irmãos, Tem muitos textos, Que falam aqui, Que, Olha, Se, Se, Se Jesus voltar hoje, Vamos supor aqui, Que, Essa metade aqui, São maduros, E esses aqui, Não são maduros, Todos aqui, Crevem, Nossa morte, Sem inspeção com Cristo, Esse aqui também, Crevem, Mas, Esse aqui, São maduros, Esse aqui, São bebês, Não se importar, Né? Como é que, Deus, Vai aperfeiçoar, Esse povo agora, Esse povo, Do lado esquerdo aqui, De que maneira? Ah, Deus, Vai disciplinar, Vai disciplinar, Vai disciplinar, Se é filho, Vai disciplinar, Quer ver onde é que, Esse texto? Abra sua tênis, Em Lucas, No capítulo 12, Isso aqui, Irmãos, É na volta dele, Lucas, Capítulo 12, Versículo, No boletor, Vamos ver a partir do versículo 45, Lucas 12, Vamos ver aqui, Do versículo 45, Até o 41, Presta atenção aqui, Olha o que a Bíblia está dizendo, 45, Mas, Depois eu vou ler, Todo esse texto aqui, Mas, Se aquele servo, Te serve, Consigo mesmo, Meu Senhor, Tarda em vir, E passar, A espancar, Os criados, E as criadas, A comer, A beber, A empregar-se, Que tem uma semelhinha só, Né, Não é, Não é, Vamos lá, Virá o Senhor, Daquele servo, Em dia, Em que, Não o espera, E em hora, Que não sabe, E, Castigá-lo lá, Lançando-lhe, A sorte, Com os infieles, Aquele servo, Porém, Conheceu, A vontade, De seu Senhor, E não se aprontou, Nem fez segundo, A sua vontade, Será punido, Com muitos, A sofrer, Vai sofrer, Irmão, Irmão, Vai sofrer, Olha o 48, Aquele, Porém, Que não soube, A vontade, Do seu Senhor, E fez coisas, Dignas de reprovação, Levará, Com os assuntos, Mas, Aquele, 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 Vem, Vem, De lá, Está vendo aqui, Vai castigar, Na porta dele, Quando ele voltar, Vai ser perfeiçoado, Então, Você não precisa, Passar por isso, Basta você, Responder ao, Responder ao Senhor, Eu quero, Se eu te conhecer, Me leva, A uma vida, De profundidade, Com o Senhor, É, E pessoal, Mais um texto, Abra lá, Em Mateus, Capítulo 24, De 48, A 51, São muitos, Textos, Mais um nosso horário, Já está um pouco avançado, Mateus 24, De 48, Até o 51, Olha o que eu me plantei, Mateus 24, 48, A 51, Mas, Se aquele, Sérgio, Sendo mal, Dissertam consigo mesmo, Meu Senhor, Demora-se, E passarei, Esquancar os seus companheiros, A comer, A beber, Com égues, Virar o Senhor, Daquele serventim, Que não espera, E ora, Que não sabe, Cachigar o ar, Lançando-lhe a sorte, Com os hipócritas, E ali haverá, Choro, E ranger, De dentes, É a disciplina, Do Senhor aqui, Se você é filho, Né, Mas, Sérgio, Mauro, Sérgio, É aquele que não creu, Queridos, Filho de Deus, Tem filho de Deus bom, E tem filho de Deus que é mau, Vocês sabiam, Que mesmo sendo filho, A nossa ainda, A natureza, Que é terrena, Ela é mal, A nossa natureza não, Que foi crucificada, Mas nós, Temos a natureza terrena, Essa natureza ainda tem que ser levada a morte, Lembra que Jesus falou, Para os seus discípulos, Lá em Lucas 11, 13, E vós, Sendo maus, Sabeis dar boas dádivas, A vossos filhos, Quanto mais vosso Pai celestial, Nos dará, O Espírito Santo, Aqueles que o pediu, Dará boas coisas, Ao que o pediu, Se vós sendo maus, Depois fala, Quanto mais o vosso Pai, Significa que existem filhos maus, Vai ter que ser corrigido, São aqueles rebeldes, Rebeldes, né, Então, Amados, Aquele texto de Hebreus, 10, 26, 31, Ali está falando para filhos, E aqueles que vivem uma vida, Relaxada, Uma vida que não se importa, Serão corrigidos, Agora, Se você crer em sua morte, E a sua exceção com Cristo, Você não perde mais a tua salvação, Porque, A Bíblia diz, Em Romanos 11, 29, Que os dons, E a vocação de Deus, São irrevogáveis, O que que é uma palavra, Irrevogável? Que não pode ser anulado, Se Deus deu, Ele não pode anular mais, Então, A igreja evocável, Nos deu o conflito mesmo, Somos parte da família de Deus, Temos o conflito, Então, Agora, Depende, Da minha e da tua vontade, Em, Querer crescer, Em querer viver uma vida de igreja, Não viver uma vida de, Arvando a igreja de domingo, Ou, Tá bom, Não, Você tem que se envolver, Você tem que ser igreja, Todos os dias, De tempo, E de casa em casa, Não se sabe, De ensinar, E de pregar, Jesus, O Cristo, Seu cristianismo é isso? Você fala de Cristo, Todos os índios, De casa em casa, Em seu trabalho? Então, Então, irmãos, Nós fomos chamados, Para, Seus, Testemunhas, Da morte, Da ressurreição de Cristo, Quando nós, Então, Alcançamos essa realidade, Nós vamos crescer, Na graça, E conhecimento dele, Amém? Vamos lá, Querido Pai, Te damos muitas graças, Pela Tua palavra, O Senhor trouxe para nós, Nesta noite, Pai, Coloca este anseio, Em nosso coração, Essa diligência, Pai, Essa perseverança, Para, Sermos perseverantes, E conhecer a Ti, Que o Senhor saia, Grada disso, Pai, Oh, Pai, Nos dá uma semana, Guardadas em Teu nome, Pai, Justo, Nós sabemos, Que iremos enfrentar, Muitas dificuldades, E tribulações, Que tudo isso, Faz parte do Teu projeto, Para nos amadurecer, Mas, Nesse tempo, Pai, Forma o caráter, De Cristo em nós, Nos ajuda, A te conhecer, A cada dia mais, Revelando Cristo, Formando Cristo, E colocando, Pai, Este amor, De uma forma, Que Ele venha a ser expresso, E a manifesta, Em nossos corações, Pelo Teu Espírito, Em nome de Jesus, Nós oramos, Amém. Amém.